Boa noite, pessoal! Vamos começar a Web Conferência de Psicologia da Educação. E hoje eu estou aqui com a professora Ioná e a professora Melissa. Boa noite, professora! Boa noite! Boa noite! Então, pessoal, a gente vai fazer a revisão aqui com as duas professoras. Elas vão fazer um bate-papo aqui e vão mandando as perguntas para a gente responder no final. Então, tá. Vou passar a primeira palavra para a professora Ioná, que vai começar. Obrigada, Júlio. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E a nossa ideia hoje é ter um bate-papo entre eu e a professora Melissa para que nós possamos rapidamente retomar os aspectos mais importantes das unidades que nós estudamos. Para a gente começar, vamos relembrar um pouquinho o que a gente discutiu lá na unidade 1. A unidade 1 passa para nós um aspecto geral da psicologia enquanto ciência. Uma das coisas mais importantes para a gente compreender e discutir nessa unidade é entender como a psicologia se efetivou como ciência e mais adiante quais os aspectos importantes dessa ciência que podem contribuir com a educação. Então, vale a pena a gente lembrar sempre que a psicologia, mesmo sendo uma ciência da área humana, ela está relacionada a conceitos metodológicos muito rígidos, a padrões de teorias que precisam ser experimentadas, testadas, para que ela efetivamente receba o conceito de ciência. Historicamente, a ciência da psicologia é muito nova, ela vem aí a partir do século XX tendo mais um aspecto maior e um espaço maior, não só dentro das escolas, mas dentro da área clínica, dentro da área industrial. E esses fatores, um desses fatores que a gente vai ressaltar aqui é a psicologia escolar, então. Primeiro, vale a pena a gente entender que a psicologia, enquanto ciência, ela está relacionada ao humano, né? É uma das coisas que a gente tem dificuldade de compreender. Como que a gente pode fazer do homem uma ciência? Então, é possível, sim, através dos métodos, né? Da teoria, da comprovação. É um estudo, então, do próprio homem. Mas a gente precisa lembrar que não é qualquer tipo de homem que a ciência da psicologia está interessada, né? Ela vai estudar o homem, então, como um todo. Entendendo que esse homem é um ser racional, que ele tem comportamentos, ações, atitudes e sentimentos que são próprios do seu contexto. Nesse sentido, então, a psicologia vai procurar entender o homem, as ações humanas, dentro do contexto histórico, ou seja, da realidade de cada pessoa. Só pensando nesse aspecto, a psicologia tem uma contribuição muito grande para a educação, né? Uma das grandes contribuições é ajudar, então, os professores a compreender os seus alunos, a forma como eles aprendem e, principalmente, como eles se relacionam. Porque o aprendizado, ele não se dá de forma isolada, né? O aprendizado, ele não acontece só dentro da escola. Por esse motivo, então, como a escola é uma instituição social, ela vai acontecer a partir desta relação. O aprendizado vai acontecer a partir dessa relação e dessa interação. A psicologia oferece, então, fomentos, instrumentos, teorias, relaciona mediações, explica comportamentos que facilitam o professor a compreender algumas atitudes dos alunos, né? Um exemplo bem simples disso, e que a Melissa pode me ajudar, né, Melissa? É a indisciplina na escola. O que é que acontece naquela sala de aula, quando o professor está, assim, tentando falar, essa sala não para, as crianças não ouvem, os alunos, de modo geral, não precisa ser só as crianças, né? Os grandinhos também têm esse padrão de comportamento, né, Melissa? Nós temos aula aí com as várias faixas etárias, e o comportamento não é muito diferente. Então, o que é que acontece que essa criança não se comporta, que esse aluno não para, não se interessa? A psicologia vai nos oferecer, então, alguns instrumentos para compreender o que está acontecendo, né? Um dos principais instrumentos que ela oferece é a análise do outro, e do próprio professor. Acho que ela oferece, né, Melissa, uma grande gama de propriedades para que a gente entenda a própria prática. Quando a gente está pensando no comportamento humano e nas relações que se estabelecem na escola, considerando que a licenciatura em ciências biológicas, ela vai estar atuando nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, né? Esse professor formado no nosso curso, ele vai atuar nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Então, nós estaremos trabalhando, em sua maioria, com adolescentes, né? E essa é uma fase da vida que a gente passa, que é muito problemática, onde se tem muitas dúvidas, onde os hormônios estão à flor da pele, onde as relações se estabelecem de uma maneira diferente. Então, pensando nessas relações, como que a psicologia pode contribuir, né? E levando isso, então, para a questão da indisciplina, que relação é essa que se estabelece na sala, que causa essa indisciplina, né? Por que acontece essa indisciplina em sala de aula? Então, o professor tem esse apoio na psicologia, onde ele vai buscar em estudos, em teóricos, enfim, em teorias, né? Se fundamentando, estudando, buscando soluções para que se essas relações que estão em forma de conflito em sala de aula, causando a indisciplina, venham o quê? A ser resolvida por meio da mediação, por meio da própria relação cultural que se estabelece na sala de aula, e quando a gente fala em mediação e cultura, a gente também já está falando um pouquinho da teoria de Vigotsky, que a gente estudou ali na unidade 2 e 3, aliás, na unidade 3 e 4 da disciplina, né? Onde ele considera o processo de mediação como um momento muito importante no desenvolvimento da criança e do jovem, né? Então, esse momento de conflito em sala de aula que os professores hoje, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, vêm sofrendo, a gente consegue sim apoio na psicologia da educação para pensar um pouquinho em relação à nossa prática enquanto docente. Outra questão bem interessante que a psicologia nos oferece, uma gama de apoio, e principalmente de informações, é em relação às dificuldades de aprendizagem, né? A primeira contribuição da psicologia é nos mostrar que o aluno não aprende da mesma forma. Cada pessoa tem uma forma própria de internalizar esses conteúdos. Então, a primeira coisa que a psicologia vai fazer é explicar para o nosso professor. Olha, professor, alguns alunos aprendem desta forma, outros desta e destas, né? Exemplos. Alguns alunos aprendem fazendo, outros alunos aprendem ouvindo, outros alunos aprendem registrando, outros precisam aprender de forma participativa, de forma mais significativa, né? Estas informações, para o professor, são elementos importantes para que ele possa, então, voltar o seu conteúdo, ou pelo menos os exemplos, a partir da disciplina, da matéria, para coisas mais próximas da realidade desse aluno, né? Para coisas mais efetivas da vida dele. A primeira dica, então, que a psicologia nos dá é entender como os alunos aprendem. A partir dessa informação, nós precisamos, então, filtrar esse conhecimento. Enquanto docentes, quando nós escolhemos o nosso conteúdo, nós vamos filtrar esse conteúdo para que ele tenha uma relação cada vez maior com a realidade do nosso aluno, né? A psicologia, então, enquanto ciência, nos oferece essa gama de instrumentos, nos explicando ainda, ou nos oferecendo fomentos para que a gente nos compreenda como docentes também, porque, diante da psicologia, nós não vamos trabalhar com o certo e com o errado, né? Nós trabalhamos com relações. E, nesse aspecto, o professor faz parte dessa relação. Sendo parte de uma relação, é normal o erro e o acerto. Aliás, eu gosto de brincar que a escola é o local ideal para que a gente erre, né? Sim, sim, sim. É dentro da sala que nós temos que cometer os erros. Fora dela, nós precisamos estar fazendo certo. Mas, para aprender, faz parte errar. E o professor, então, se coloca como uma pessoa mais consciente de si, da sua missão educadora, dos seus objetivos, não só em relação aos conteúdos, mas em relação à própria missão escolar dele. Se conhece melhor dessa forma e, a partir disso, é mais fácil também compreender o aluno. Não só na maneira como ele aprende, mas construir uma relação com esse aluno, né? Nós vamos ver mais adiante, através das teorias, a gente vai ver um pouquinho isso na unidade 2 também, que a relação entre o professor e o aluno é um aspecto muito importante para a construção da aprendizagem, né? Uma boa relação não implica que você tenha que gostar, dar uma atenção especial, diferente, para um aluno X, Y ou Z. Pelo contrário, envolve um senso ético de que você tem um comprometimento com a sua profissão e o respeito é mútuo com todos os alunos. Nesse sentido, a profissão docente é ensinar da maneira mais fácil possível o conteúdo mais difícil. E é nesse sentido que a psicologia nos oferece, então, uma gama de teorias. Nós podemos voltar um pouquinho, então, agora a pensar lá na nossa unidade 2, né? Na unidade 2, a gente conhece, então, parte das contribuições da psicologia para a educação. Uma delas, então, a gente já até discutiu agora, mostrando como que essa psicologia influencia, oferece instrumentos para capacitar o professor, né? Mas ele não dispensa, então, o conhecimento desse professor, né? Não adianta eu ter inúmeras técnicas de ensino, conhecer diversas metodologias e teorias, né, Melissa? E não saber o meu conteúdo. Então, primeiro aspecto para que a gente consiga ter um bom ensino é conhecer o próprio conteúdo. E quando a gente conhece o que vai ensinar, a gente sabe o ponto em que deve começar se desenvolver um conteúdo e depois terminá-lo. A psicologia nos ajuda a organizar esse conteúdo de uma maneira mais efetiva para que o aluno receba o conteúdo de forma mais organizada, mais tranquila e facilitando sempre a assimilação e a aprendizagem significativa. Porque dentro da linha da psicologia escolar, ela não se interessa, então, por qualquer aprendizado. O aluno não pode ter, então, um conhecimento mecânico daquilo que nós estamos ensinando. Não adianta o aluno ter decorado o conceito de célula e não compreender a importância de uma célula para a vida, para o corpo humano. Ele precisa, então, estabelecer uma série de relações do conhecimento próprio com a aplicabilidade social, profissional desse conteúdo. É isso que nós entendemos como conhecimento científico, que a Melissa me lembrou aqui, e também como aprendizagem significativa. Colocando isso, a psicologia escolar, então, vai se ocupar desses conceitos de como formar esse professor no seguinte sentido. Através da formação continuada, das discussões, de reuniões pedagógicas, de formas de troca, diálogo, para que se efetive, então, a aprendizagem significativa dos nossos alunos. Entendendo que a escola é uma instituição viva, que se transforma, que tem uma realidade própria e que ela precisa ser atendida nas suas especificidades. Então, não adianta nada a gente conhecer muito a teoria de Vygotsky, né, Melissa? Ser bem sabido lá na teoria de Vygotsky, e a gente entrar numa sala onde os conceitos, onde essa escola esteja enfrentando agora um problema de violência. Óbvio que a gente pode continuar com os conceitos de mediação, que é importante a gente compreender tudo isso, mas nesse momento, como a escola vai resolver esse problema? O problema da violência, o problema do bullying, o problema do preconceito, são questões humanas que são debatidas, que são discutidas dentro da escola. Se estabelecem nas relações. Que se estabelecem dentro dessas relações com a escola, o professor, o aluno, os pais, a comunidade, e que precisam ser trazidas para a escola para serem discutidas, não só entre os professores, os pedagogos, mas também na psicologia. Porque a psicologia vai oferecer informações importantes acerca dos comportamentos, acerca das relações humanas, para que a gente, então, vá buscar a causa. E não só tratar o problema. Além de resolver o problema, obviamente, é preciso que a gente enxergue as causas. É nesse sentido que a psicologia escolar nos oferece também uma série de teorias que podem contribuir para uma reflexão mais clara de que a escola é uma relação, de que a escola possui relações vivas, problemáticas, com certeza também muito benéficas, e que precisam ser o tempo todo analisadas para que a gente possa, então, efetivar essa aprendizagem significativa. Ainda na unidade 2, nós contamos com a contribuição de alguns teóricos, né? Freud, Vigotes, que foram um deles. E muita gente se questiona, ah, professora, por que eu preciso saber disso para atuar em sala de aula? Os grandes teóricos da psicologia, que a Melissa também vai falar de alguns depois, né, Melissa? Eles todos se preocuparam em explicar o homem através do seu desenvolvimento. Ou seja, em mostrar de diferentes formas, porque isso também aconteceu em diferentes tempos históricos, como o ser humano se desenvolve. E a escola, sendo uma instituição preocupada com a formação humana, precisa conhecer como esse ser humano se desenvolve, né? Ele precisa ter claro os processos porque passamos cada um de nós desde a infância, adolescência, vida adulta, para reconhecer, então, os fatores problemáticos de cada fase. A grande maioria dos nossos teóricos divide o desenvolvimento humano em fases, em etapas. Se nós colocássemos lado a lado, vamos supor lá, o Freud, né, vai explicar a criança lá pela fase oral. É uma fase em que a criança é bebê, não tem uma relação com o mundo ainda, uma relação comunicativa através da linguagem, por exemplo, né? Então, ele vai se comunicar com a mãe, com o seio, com o sugar, ele vai conhecer o mundo pela boca, pela sensação oral, bucal, né? Por isso, então, nós temos essa fase oral. Vigótesky vai ter uma mesma fase mostrando que a criança se desenvolve desde a infância com a interação com o mundo. Ele não vai especificamente citar a mãe e a criança como Freud dá uma ênfase maior nessa relação materna, né? Mas ele vai explicar a importância da relação humana, né? Dessa criança ser acolhida, dela estar no meio social, familiar, e pouco importa essa estrutura hoje, né? Desde que seja uma família, né? A instituição família mudou, mas ela ainda é necessária, né? A mesma forma é dada nessas fases, então, a importância da convivência e da relação. Um aponta mais um nicho familiar, o outro abre um pouco mais, Vigótesky abre um pouco mais para as questões sociais, né? Coloca mais importância nas instituições, inclusive, abrindo o leque de convivência da criança, mas é muito simples da gente entender isso. Freud escrevia num tempo, Vigótesky escreve em outro, né? As relações humanas se transformam, obviamente que as teorias também são modificadas com o tempo. Ah, bom, professora, quem está certo, então? Vigótesky, Freud, não é uma questão de certo ou de errado. Eu acho que cada um deles é capaz de nos oferecer instrumentos importantes para compreender, então, o desenvolvimento humano, que é o nosso objetivo, né? Entendendo as fases por que a criança passa, o adolescente passa, o adulto, como ele aprende, como ele se relaciona com os outros, o trabalho, como as coisas se efetivam na vida das pessoas, é possível que a gente identifique o que a gente chama de núcleo neurálgico, ou seja, onde existe um limite no desenvolvimento. Qual é a fase de maior, qual é a dificuldade maior naquela fase, né? Então, vai ter um momento ali, como Freud explica, da latência, em que a criança vai estar muito mais voltada para o aprendizado da alfabetização, das letras, da descoberta do mundo alfabético, do que com a relação com o outro. Então, provavelmente, o limite seja compreender que o mundo tem outras pessoas, nem tudo é seu, você precisa dividir. A escola tem esse papel social, né? A escola não ensina apenas conteúdos científicos, a escola também educa. E, nesse sentido, quando nós conhecemos cada ponto limitador do desenvolvimento humano, o professor tem condições, então, de voltar os seus conteúdos e as suas práticas para auxiliar o aluno nessa questão. E é nesse sentido, né, Melissa, que é tão importante o papel do professor na mediação, né? Que o professor vai ter mais oportunidade de enxergar que o ato de ensinar não se resume à escola, né? Não se resume à sala de aula, principalmente. É, onde nesse processo, né, nessa relação pedagógica que se estabelece na escola, não apenas docente, né? A gente precisa pensar nessa relação pedagógica, porque os alunos não estão só em contato com o professor, né? Eles estão em contato com todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, né? Com todas as pessoas da escola. Então, além do professor, existem outras pessoas que fazem parte desse processo. E essa articulação, essa mediação que se apresenta principalmente na na teoria sócio-interacionista de Vygotsky, né? Ele coloca o professor como um mediador do processo de ensino-aprendizagem. Um mediador dessa aprendizagem a partir daquilo que a criança ou aluno, né, ou adolescente já sabe, né? Passando por essa transição que ele chama lá de zona de desenvolvimento proximal, né? E onde se estabelece por fim a aprendizagem. O que realmente o aluno vai aprender. Ou seja, então aquilo que ele já traz de casa e mais o conhecimento científico que o professor traz pra ele nesse processo de ensino-aprendizagem. Exato. Então, pessoal, pra nós pra ficar claro pra vocês o que é importante de nós compreendermos nessa unidade 2 não é que vocês precisam ser expert nas diversas teorias de desenvolvimento da psicologia, né? Ao contrário, é preciso que vocês tenham a informação de que elas existem, qual a importância de cada uma delas e conheçam, então, os principais limites de cada fase humana pra que ao trabalhar com o adolescente vocês compreendam os estados críticos, as condições de conflito, pra que o ensino se efetive de uma forma que as relações humanas não sejam prejudicadas também, né? A própria relação entre o professor e o aluno não se desgasta por uma série de conflitos, né? Então, conhecendo melhor esses pontos limitadores, essas questões frágeis de cada área do desenvolvimento, é possível uma inferência pedagógica e didática que modifica o comportamento do aluno. E é isso que nós consideramos uma aprendizagem significativa, não só na psicologia, mas também na pedagogia. Ou seja, o meu aluno vai ter um conteúdo compreendido, internalizado e aprendido quando ele é capaz de mudar o seu comportamento. Então, só pra exemplificar isso pra vocês, pra ficar um pouco mais claro. De nada adianta a gente ensinar o ciclo da água lá pro aluno e ele compreender a importância a evaporação, a condensação e a água volta de forma líquida, etc, se ele não entender que ele precisa economizar água. Quando ele muda o comportamento, ah, eu entendi a importância da água, como é que essa água se mantém na atmosfera e como ela é cíclica no planeta, mas ela também é finita. Como é que eu mantenho o equilíbrio dessa relação? Eu preciso economizar água. Mas esse aluno não pode chegar a essa conclusão sozinho. Ele tem que ser levado a compreender a importância da água através de debates, de conclusões e de conflitos que o professor, através da sua mediação, vai provocar nesse aluno. O mais importante é que ele compreenda o ciclo da água? É importante. É conteúdo científico. Mas o importante é que, além de saber disso, ele também tenha modificado o seu comportamento e fecha a torneira na hora de escovar o dente. Bom exemplo. É só uma dica aí. Acredito que, para a nossa unidade 2, sejam esses os aspectos mais importantes. Nós vamos ter um tempinho depois para reformar as nossas dúvidas, o que vocês quiserem comentar, inclusive. E eu passo a palavra, então, para a professora Melissa. Então, só para a gente pensar nessas teorias que a psicologia nos trouxe, né, durante a nossa disciplina, como a professora disse, nós não estamos aqui para nos tornarmos expertes em teorias da psicologia e da educação, mas sim para conhecer o que cada teoria valoriza, né, seja ela valorizando a fase fálica, seja ela considerando os estágios de desenvolvimento da criança, seja ela onde a criança aprende a partir do meio ou a partir das emoções, né. Então, cada autor, ele vem trazer um objetivo diferente em relação de como a criança aprende, né. E a gente retoma um pouquinho, então, da unidade 3. Lá na unidade 3, vocês viram um pouquinho de Piaget, né. Como a professora disse, não é que Piaget seja certo, vigote que seja errado. Mas hoje a gente percebe, na maioria dos trabalhos científicos, principalmente na área da educação e da pedagogia, onde a gente faz parte, onde a gente trabalha disciplinas também de estágio, né, esse conflito. Mas, professora, o que a gente vai usar? A gente vai mais aplicar a teoria do Piaget ou do Vigotes? Como que a gente vai entender essa criança, né? Então, Piaget, ele organizou seus estudos, né, ele era um biólogo, sim, e ele colocou uma experiência a partir dos seus filhos, né. Ele fez experiências com materiais concretos, com objetos que mediam a quantidade de água, colocava no espaço, que fazia um barulho, que se modificava a partir daquilo que a criança também fazia parte, né. Então, ele organizou os estágios, são os quatro estágios que vocês viram lá, né. Até na disciplina, numa das atividades que a gente propôs lá na teoria, na unidade 3, foi colocado um quadro comparativo, né, pra ser organizado entre a teoria do Piaget e do Vygotsky, e uma dessas comparações é justamente isso, onde o Piaget coloca o desenvolvimento a partir dos estágios, onde a criança, ele coloca lá a criança desde o zero até os 12 anos de idade. Eu sempre brinco com os meus alunos da seguinte forma, quando o Piaget pensou nessa teoria de aprendizagem, há muito tempo atrás, as crianças faziam certas coisas apenas com 6 anos de idade, vamos pensar assim, né. As crianças até os 6, elas brincavam de boneca, enfim. Hoje a gente sabe que as crianças de 6 anos, elas não se interessam só apenas pela boneca, né. Nós temos a tecnologia nas nossas salas de aula, nós temos o celular, nós temos o tablet, nós temos o computador. Então, certos comportamentos que o Piaget estudou e descreveu lá que a criança iria produzir com 6 anos de idade, hoje nossas crianças com 3 anos já estão dando conta de fazer, né. Então, essa relação que se estabeleceu lá na época onde ele pensou essa teoria de desenvolvimento, se a gente trazer para os dias de hoje, isso talvez a gente precisa repensar, né. Porque isso está sendo antecipado cada vez mais. Então, considera-se o quê? Que a criança, para a Piaget, ele vai aprender a partir da sua maturação biológica, né. Então, a partir do que ele vai amadurecendo, a partir do seu desenvolvimento mental, a criança vai se desenvolver. Então, isso é dela, né. Isso é intrínseco dela. E ela está, claro, sempre em relação com o meio, mas esse meio não será o principal motivo do seu desenvolvimento, mas sim a sua maturação biológica, né. De uma maneira bem simplificada para a gente entender um pouquinho do Piaget. Continuando ainda na unidade 3, a gente conversou um pouquinho lá na unidade 3 em relação à teoria sócio-interacionista, que hoje é a teoria mais utilizada nas escolas, né. Sejam nas escolas de ensino fundamental anos iniciais, ou ensino fundamental anos finais, e até mesmo na própria universidade, né. Quando a gente pensa na organização das práticas de estágio, a gente se volta muito para a teoria sócio-interacionista, que considera que a criança aprende a partir do meio, né. A criança aprende por meio da sua cultura, onde Vygotsky colocava que a criança precisa estar em contato com o meio, precisa estar em contato com a sua cultura para estabelecer uma nova aprendizagem. Diferente de Piaget, que dizia que o seu desenvolvimento se daria de forma biológica, né. Vamos pensar assim, de dentro para fora. E Vygotsky coloca que o desenvolvimento e a aprendizagem vai acontecer. de fora para dentro, né. Então, a partir daquilo que eu vivencio, a partir da cultura que eu estou vivendo, a que a criança vai aprender. E o adulto, né, pensando aqui que a gente está falando num curso de formação de professores, então esse adulto, ele é o professor, né. Então, o adulto, ele é visto como quem? Como mediador desse processo, né. Onde ele está ali não apenas para colocar e impor as regras, os conteúdos, as atividades para esses alunos, mas sim para facilitar esse processo. Trazendo exemplos, trazendo os materiais, trazendo diversas formas e metodologias de ensino, né, como a professora comentou antes, alguns alunos aprendem falando, outros aprendem ouvindo, outros aprendem escrevendo, né. Então, esse mediador, esse facilitador do processo é o professor, né. Por meio, claro, que a gente sabe que hoje numa sala de aula a gente encontra muitos alunos de diversas culturas, né, diversas situações de realidades, né. Nós temos hoje alunos que vêm até de outro país, né, que se encontram em nossas escolas. E como trabalhar isso? Então, ele coloca justamente trazer aquele aspecto cultural do aluno aonde ele já estava e relacionar isso com o conteúdo científico, né. Uma questão, ministra, que se você me permite, eu acho importante a gente frisar com o pessoal é que muitas vezes a teoria do Vigotes que é mal interpretada, né. A questão da mediação é entendida numa gama de escolas, né, como um distanciamento do professor da sua responsabilidade de ensinar. Isso, isso mesmo. Então, acho que isso é importante nós deixarmos claro que para nenhum dos nossos teóricos o professor perde o foco central que é o ensino. E não, o foco central sendo o ensino não significa que o foco central seja o professor. Sim, sim. É nesse sentido que nós mudamos a visão do ensino e aprendizagem com o Vigotes, né. Ele vai dizer que a aprendizagem e a construção do conhecimento precisa ser efetivada na criança através das suas próprias ações, da sua experiência, do seu contato com o outro, das relações que ele constrói na escola, em família, do que ele é capaz de provar, testar, transformar, edificar, destruir, né. Mas o professor em momento algum ele deixa de ser o provocador dessas experiências, né. Então ele se retira como figura central e autoritária lá da escola tradicional que sabe tudo e que é dono de todas as respostas para ser participativo, para ser parceiro com esse aluno no seguinte sentido, ele vai provocar na criança a dúvida, né. A dúvida que vai ele gerar, então, um possível interesse pelo conhecimento. Como mobilizar esse aluno para aprender que experiência é importante que ele passe, que ele construa ou que ele sinta para que ele compreenda melhor esse conteúdo ou aquele. E em momento nenhum o professor perde a responsabilidade de ensinar, de corrigir, de limitar, né. E de realmente se responsabilizar enquanto professor pelo ensino do conteúdo. Outra coisa importante na teoria sócio-interacionista é a questão da dialética, né. Que Vigotes que coloca que a formação dessa criança ela se dá por meio do diálogo, né. Diálogo entre quem? Em toda relação que a criança ou o aluno estabelece, né. Aonde por meio pelo seu meio, pelo meio social, ele promove o diálogo, né. Esse contato e essas relações. Aonde dessa maneira o aluno vai o que? Modificar o seu meio e ao mesmo tempo o meio vai modificá-lo, né. Então essa relação, esse diálogo do aluno com o meio seja o meio social, cultural, meio familiar, o meio escolar, né. Em todo momento ele vai estar o que? Aprendendo, mas de uma forma mais social e mais ampla, né. Não apenas com os conteúdos, mas sim aquilo que já vem construído historicamente com aquela criança, tá. Outra questão que ele identifica bastante é a questão da linguagem, né. Onde ele coloca a linguagem como um processo indispensável na aquisição do conhecimento, né. Onde essa criança ela vai estar trabalhando ativamente por meio da linguagem, vai estar promovendo o seu desenvolvimento intelectual, né. Por meio dos objetos, por meio das relações, aonde ela começa a construir essa linguagem, né. E nos ambientes mediados pelos adultos. Então, essa criança ela vai conseguir compreender os signos da linguagem a partir dessa mediação do adulto. Que nesse momento ainda a criança não está muitas vezes na escola, né. Mas a linguagem já está estabelecida nessa relação. Pra finalizar, então, lá na unidade 3, né. Nós vimos um pouquinho da Valon e Vinicott, né. Que são outros dois teóricos. O Vinicott foi médico, né. E ele acreditava o quê? Nessa relação da criança com a mãe. Ele foi um dos pesquisadores que, como médico, né, ele atuava especificamente na área da pediatria. ele acreditou muito, né, que essa criança precisava desse contato materno, né. E esse contato materno promoveria o desenvolvimento mental da criança. Hoje a gente sabe que em muitas relações a criança não tem mais essa figura materna, né. Mas considerando que essas pesquisas, esses teóricos colocaram essas teorias há muito tempo atrás, ele colocava a mãe como peça fundamental no desenvolvimento mental dessa criança. E essa relação não se estabelecia então com o meio diferente de Vygotsky, né. Mas ele se estabelecia estritamente a partir da mãe, né. Onde essa criança precisava desse contato, precisava desse carinho, precisava dessa atenção. Até como você comentou um pouquinho ali no início, desse contato da amamentação, desse contato de pele, de cheiro, de afeto, né. E ele colocava isso porque ele era psicanalista. Então ele tentava entender essa criança a partir do seu desenvolvimento mental, essa relação com a mãe. Outro teórico que nós também tivemos oportunidade de conhecer um pouquinho ali na unidade 4 foi Valon, né. E Valon identifica o que? Valon identifica a afetividade sendo a principal relação no desenvolvimento da criança. Então a gente pode ver que numa conversa muito rápida e uma disciplina de psicologia e da educação a gente viu os diferentes aspectos de desenvolvimento. E o que que era esse desenvolvimento emocional? Valon colocou essa questão de entender esse psiquismo humano a partir das questões que levavam a afetividade. Então essa afetividade era a partir do que? Também se estabelecia por meio das relações, mas essas relações se estabeleciam entre o corpo e a mente. Não apenas de maneira de treino, de maneira de considerar materiais, assim como o Piaget colocou as experiências, mas Valon ele colocou que não existia divisão, que a pessoa desenvolvia de forma integral, ou seja, o corpo e a mente trabalhavam juntas e quando o corpo e a mente se estabelecem de uma forma única, isso se torna afetivo, isso se trabalha com as emoções. Então considerando isso, ele traz como exemplo que esse movimento foi um movimento também dialético, mas um movimento dialético cognitivo, onde esse desenvolvimento se estabelecia nas questões biológicas e nas questões socioculturais, nas questões socioculturais, onde o que? A afetividade era promovida ou não também pelo outro a partir do meio. Então de uma forma bem rápida, a gente enfatizou um pouco mais aqui a questão do Vigotes, que a gente sabe que é o autor estudioso mais importante e essa teoria que está hoje nas propostas curriculares das escolas, quando vocês forem às escolas conhecerem o PPP, conhecerem a proposta curricular, quem com certeza aparecerá por lá será a teoria sócio-interacionista que venha contribuir com essa aprendizagem a partir do meio. É isso. Então pessoal, agora que a gente fez uma breve revisão dos conteúdos, nós queremos saber as dúvidas de vocês. Professora, já chegou um comentário lá, que é da Carla. A psicologia é muito importante. Atualmente os problemas comportamentais dos alunos estão de forma explosiva na escola. Professor, como ele pode agir para esta relação se tornar menos explosiva? professora Ionara. Isso. Então, Júlio, a questão da relação com o professor é uma coisa que a gente tem bem claro ali quando analisa a unidade 2 que vai se explicar através, inclusive, da teoria de Vygotsky. O que nos preocupa atualmente é o fato dela estar explosiva, como a Carla colocou para a gente. Essa questão, Carla, ela tem sido trabalhada e discutida pela psicologia de diversas formas. Para a escola, o que interessa para a gente? É entender o porquê, entender as causas do desgaste entre a relação professor-aluno. Fora isso, nós precisamos compreender que os avanços da modernidade provocam uma série de fatores estressores, não só nas crianças, como nos professores. as relações de forma geral e elas estão mais ráridas, nós estamos com muita pressa, muito tempo no celular, hora para o trabalho, enfim, as explicações que a psicologia pode nos oferecer, ela vai partir através de uma análise do meio escolar, do contexto da criança, do professor e do aluno, porque as causas independem, eu dei alguns exemplos aqui do que a gente entende de modo geral e a psicologia pode sim e tem um papel bem importante no estabelecimento de uma relação harmônica entre o professor e o aluno. Como que isso acontece? É através de uma leitura então da realidade dessa escola, de uma análise não pessoal do professor ou do aluno, mas a princípio de forma geral da escola, do seu contexto, da forma como as coisas são encaminhadas em sala, da rotina dessa criança, da rotina desse professor para buscar então os elementos que possam estar explodindo a relação utilizando o seu termo, tá Carla? Professor Melissa, você podia comentar outra questão ali da Carla que é na nossa formação como professor precisamos de mais disciplinas na área da psicologia? O que você acha? Então Carla, pensando na organização curricular dos cursos de licenciatura, que nós temos um formato dos cursos de licenciatura em todas as instituições, nós temos diretrizes curriculares que vêm a organizar os cursos de licenciatura, são destinadas algumas horas à organização da disciplina, né? Então, em questão de carga horária, geralmente as disciplinas de psicologia, de didática, de estrutura e organização da educação básica, elas têm uma carga horária reduzida, colocando as disciplinas e os conteúdos específicos de cada licenciatura com uma carga superior, né? Então, pensando na organização curricular, ela se estabelece dessa maneira. Agora, pensando na nossa relação enquanto psicologia da educação, enquanto promotora ou onde ela vai dar essa base do desenvolvimento infantil ou do aluno, com certeza nós precisaríamos de algumas horas a mais de psicologia, né? Onde a gente pudesse aprofundar um pouquinho os estudos, né? Discutir um pouco mais, de repente até trazer algumas experiências das práticas de vocês, que acredito que muitos alunos que mesmo cursando aí a licenciatura em ciências biológicas já atuam em sala de aula, né? Então, trazer essas relações, trazer exemplo, ampliar essa discussão, a gente precisava sim de mais carga horária. Não seja uma disciplina mais uma de psicologia, mas uma psicologia específica da educação, né? Que dá, que baliza o nosso trabalho pedagógico na escola. Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que já estamos chegando aí a quase 50 minutos de web. Professora, mais alguma coisa para a gente encerrar? Alguma consideração? Não, eu queria agradecer então a participação de vocês e pedir para que vocês continuem as leituras, façam as atividades, as nossas propostas avaliativas e precisando entrem em contato conosco. É, eu acho que essa nossa conversa aqui vem esclarecer, né? Porque como a gente disse no início, alguns alunos aprendem lendo, outros ouvindo, então quem sabe dessa maneira aqui que a gente colocou, alguns alunos conseguem entender melhor. Então, a organização da avaliação, né? Ela já está agendada, vocês podem olhar na plataforma e a avaliação ela será com 40 questões objetivas, né? Sendo mais ou menos aí 10 questões de cada unidade e espero que a nossa web tenha ajudado para que essa avaliação tenha um sucesso. Obrigado também a participação de todos e qualquer coisa estamos na plataforma. Obrigado pela participação, professora Melissa, professora Yanar. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Até a próxima, então. Não conseguimos enxergar. a próxima, então. E aí